E nós estamos aqui novamente para falar hoje a respeito da Dona Maria, sua filha menor de idade de 16 anos e o ex-namorado ou marido dela, o Alex. Nós vamos ao caso, vamos relatar os fatos para vocês e é muito importante a sua opinião, muito importante, porque esse caso é muito emblemático, enigmático, difícil, porque ele não envolve só uma opinião jornalística, mas ele envolve também condições, ele envolve também a sociedade, cultura e muito mais fatos que ele nos relata em si mesmo, ele nos conta com seus próprios acontecimentos. Então, é muito importante a sua opinião, vamos a eles. E essa é a Maria, mãe da menor, que ela, dando uma entrevista ontem, diz que foi abusada pelo ex-companheiro dela, o Alex. Então, está aí a Maria falando a respeito do Alex. E ela morava com o Alex e ela acusa o Alex de ter estuprado a filha dela. Eles brigaram, se separaram e ela fez essa acusação contra ele. E ele acabou, ele acabou indo embora de casa. Acabou se separando da Maria. A Maria fala também que o Alex abusou ou tentou abusar da filha dela de 11 anos, mas a menina de 16 que foi abusada, diz que não, que ele brincava de beijinho de esquimoca a irmã e que não tinha nada de tentativa de estupro ou estupro com a de 11 anos. Inclusive, a Maria, mãe da menina de 11 anos, levou a menina até a delegacia para fazer um exame de corpo de delito e não deixou que fotografassem, não deixou que fossem completados os exames, diz que ia constranger a filha. Essa aqui é a ex do Alex. E ela diz que o marido foi acusado injustamente, que ele era uma pessoa muito boa, muito trabalhadora e que ele foi acusado por um, por algo que ele não merecia, né? Depois da briga da Maria com o Alex, o Alex foi embora e a menor, que foi o pivô praticamente da separação da mãe dele, foi embora também, foi atrás dele, ela gostava dele e eles foram morar juntos, eles foram morar juntos. E aí, a menor fala a respeito desse relacionamento e ela diz o seguinte, que ela gostava dele, que não houve estupro e que ela foi embora com ele porque ela quis e ela está grávida dele. E agora o Alex está morto. Por que que ele morreu? Ele morreu pelo seguinte, a Maria, a ex dele, mãe da menor, essa é uma foto da menor com ele, a Maria, a ex dele, foi a um encontro dele em um determinado local e lá eles tiveram uma briga, porque ele estava com o carro dela, ela queria o carro de volta. E nesse encontro em que ela foi pegar o carro e que teve esse bate-boca, ela gritou lá na comunidade que ele era pedófilo, que ele estuprou a filha dela, teve essa discussão nessa comunidade lá em Guarulhos e ela disse também, a mãe, a Maria, que conheceu o Alex pelas redes sociais. A Maria, vamos voltar aqui a Maria, a Maria tem três filhos, Maria tem três filhos, essa aí é a Maria novamente, e ela conheceu o Alex pelas redes sociais. Eles se aproximaram e foram morar juntos. A filha dela, a menor, essa daqui, de 11 anos, ela fragou o Alex com a irmã de 16, algumas vezes juntos. Vizinhos também falaram que ele beijava a menor de 16 anos na boca. E ela largou o namorado e ele foi embora, e a filha foi atrás e passaram a morar juntos. A mãe levou a filha até o conselho tutelar, mas a menina não quis saber. A menina que está aqui junto com o Alex, ela foi embora e quis morar com ele. E aí aconteceu essa briga, nesse encontro do carro, e ela gritou lá na rua que o Alex era pedófilo, que tinha estuprado a filha de 16 anos, que diz que não. E o Alex acabou sendo assassinado, segundo as informações, pelo Tribunal do Crime, porque a comunidade diz que não queria polícia lá, nem essa brigaiada no meio da rua, entendeu? A adolescente, ela chora muito, porque ela diz que ela perdeu o marido por vingança da mãe, que a mãe não aceitou aí a separação, a menor diz que foi uma vingança, a ex dele diz que foi uma vingança também, e essa menor que está aí, disse que já sofreu uma tentativa de estupro por um outro ex-namorado da mãe. E olha, gente, tem mais uma foto aqui do Alex com a menor, que eu já mostrei para vocês, tem outra aqui. Então, resumindo, ele morava com a Maria, engravidou a filha dela de 16 anos, ela o acusou de estupro, e ele foi assassinado. Então, o corpo do Alex foi encontrado na represa de Guarapiranga, com as mãos amarradas, os pés amarrados e enrolado num cobertor. Essa é a história. A ex-esposa do Alex, ele deixa dois filhos com a ex-esposa, defende o marido, e diz que ele era uma pessoa boa e trabalhadora. Agora, eu preciso saber a sua opinião. A sua opinião é muito importante. Você acredita que foi um estupro ou não? A menina de 16 anos diz que não, que ela teve um relacionamento com o Alex porque ela quis, porque ela se apaixonou por ele. A mãe fala que não. Então, mas, fica aí, em relação ao estupro, na minha opinião de jornalista, fica uma interrogação muito grande, porque a menina de 16 anos, que já estava morando com o ex da mãe, não confirma. Ela fez todas as declarações dela. Mas o fato de ele ter um relacionamento com a filha de uma mulher que ele morava, também o põe numa situação muito delicada e muito triste também. E isso vale para todas as mulheres que começam a namorar, têm filhas pequenas, e começam a namorar, e levam os namorados para dentro de casa. A menina que está grávida do Alex de 16 anos disse que já tinha sido outra vez tentada, sofrido uma tentativa de abuso por um outro namorado da mãe. Então, cuidado. Você que tem filha pequena, vai levando o homem para dentro de casa, muitas vezes que você conhece há pouco tempo, acaba abusando das suas filhas, das crianças. Isso é um fato que nós vemos todos os dias nos telejornais e nas notícias policiais. Então, muito cuidado. Mas e você? O que você acha de tudo isso? O que você acha? A sua opinião é muito importante, porque, como eu disse no começo, só a opinião da jornalista é difícil, porque nós temos os dois lados, um acusa, o outro inocenta. O fato da menina ter declarado que não foi estuprada é muito forte, mas o fato também dele ter se apaixonado pela filha da namorada também é muito importante e grave, na minha opinião. E a sua? Eu quero seus comentários. Vou dar like, vou responder, mandar corações para todo mundo e também se inscreva no canal. Nós temos um índice muito alto de pessoas que veem nossos vídeos e nós queremos todas essas pessoas inscritas no nosso canal e o nosso muito obrigada a você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho